TV em tempo, feliz 2015. Homens armados fingem ser passageiros e assaltam o ônibus que seguia para Boa Vista. Justiça do Amazonas nega pedido para revogar prisão de socialite que está foragida no exterior. Cerimônia de posse do governador e vice preparada no centro de convenções do Amazonas. Um brinde ao ano novo, você vai ver como escolher o melhor espumante para hoje à noite. Festa na virada, 22 atrações vão se apresentar na Ponta Negra, Zona Leste e na Orla do Amarelinho. E ainda, voluntários se unem pelo amor. A Ação Solidária distribui abraços no Largo São Sebastião. Tudo isso e muito mais agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Um ônibus com 54 passageiros foi assaltado ontem à noite. Ele saiu da rodoviária de Manaus com destino à Boa Vista. O ônibus assaltado é da empresa Eucatur, semelhante a este. Ele seguia para Boa Vista, em Roraima. De acordo com passageiros, o assalto foi anunciado logo após a saída do veículo da rodoviária, ainda na Avenida Torquato Tapajós, e o caminho foi desviado para a Avenida do Turismo. O veículo foi abandonado na Marina Tauá, na Zona Oeste de Manaus. Segundo este funcionário da empresa, os quatro assaltantes estavam armados e se passaram por passageiros do veículo. Nosso motorista foi abordado logo mesmo na saída do seu destino, quando já haviam outros compassos dos mesmos já aguardando ele, já tudo planejado, esquematizado. Eles levaram celulares, dinheiro e bolsas, mas não tiveram acesso às bagagens. Como o ônibus não tinha câmera de segurança, a polícia pode utilizar as imagens do circuito da rodoviária e do CIOPs para tentar identificar os assaltantes. 49 passageiros escolheram seguir viagem e registrar o boletim de ocorrência apenas em Boa Vista. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido de revogação de prisão feito pelo advogado da Socialite, Marceline Santos Schumann, que continua foragida. Esta é a terceira derrota sofrida pela Socialite. O processo segue agora para o Superior Tribunal de Justiça. Marceline Schumann é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio da estudante de direito Denise Silva, de 34 anos. Ela foi baleada no estacionamento de uma academia de ginástica no centro de Manaus em novembro deste ano. Segundo amigos, Marceline deve chegar a Manaus meio-dia e 25 do dia 5 de janeiro. Vamos mudar de assunto e falar de festa. Hoje tem show da virada de ano em três locais da cidade. Vamos começar com o nosso giro pela Avenida Itaúba, na Zona Leste. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Marquilze. Roberta, a festa aqui na Zona Leste começa daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, com a banda Canto da Mata. Aí depois tem a banda Impacto. E às 11h20 da noite, Ele Mar Santos sobe ao palco para comandar a virada de ano. Aí depois tem Márcia Novo, Gui Guigueto e tem Forró também, com a banda Já Quero. Aqui na Zona Leste também vai ter queima de fogos. Vamos saber com a repórter Laila Pereira como fica a programação lá na Orla do Amarelinho. Laila. Marquilze, aqui a festa vai começar um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite. A primeira atração é o Américo Madrugada. Em seguida é a vez do Intui Samba e da bateria da Escola de Samba Sem Compromisso. Às 11h40 da noite, quem sobe no palco para comandar a festa da virada é o nego da Grande Rio e Convidados. Aqui também vai ter queima de fogos. Depois, a festa vai ser de muito forró e sertanejo, com forró gaiato e Márcio Cigano. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Laila. E agora vamos ao vivo, a Ponta Negra, onde está Márcia Lasmar. Olá, boa tarde, Márcia. Como é que está a programação por aí, hein? Olá, Roberta Cunha. Boa tarde, boa tarde você aí de casa. Pois é, a gente está aqui na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade. A festa da virada vai começar às 7h da noite, com o DJ Marquinhos Leão. Em seguida entra Sileno, com o encontro do reggae e convidados. Depois, às 11h30 da noite, entra Monobloco e a tão esperada atração nacional, a banda Skank, vai entrar às 1h30 da manhã. A festa da virada acaba às 4h30 com muito forró e a banda forró 100% abusado. Daqui a pouquinho, Roberta, eu volto com mais informações para quem vier hoje aqui para a praia e principalmente dizendo para você que está em casa o que não pode trazer aqui para a praia da Ponta Negra. A gente volta já já. Obrigada, Márcia. A seguir, as opções de espumantes para você brindar o ano novo e ainda a preparação para a posse do governador e vice amanhã, dia 1º de janeiro. Voltamos já.